Oi, oi gente! Tô aqui seguindo o meu sonho e com fé em Deus eu consigo, vou chegar lá. Então curte aí e comenta se você acha que eu vou conseguir seguir o meu sonho. Ô gente, o que te acha aquilo ali? Ei moças, vocês estão gravando o que aí mesmo? Não, é que a minha amiga aqui, ela tem o sonho de estourar na internet. Estourar na internet, você e você? Olha a roupa dessa pequena, olha a sua também, vocês estão de brincadeira mesmo, né? Vocês tem que trabalhar que vocês vão conseguir as coisas, não ficar perdendo tempo com a internet. Olha o jeito que essa pequena tá. Ai meu Deus do céu, vão caçar o que fazer vocês duas, rapaz. Não senhor, essa roupa aqui é só um personagem dela. Pois esse personagem de vocês dois aí é muito assim futuro. Eu aqui não sei que vocês estão tentando disfarçar aqui pra querer roubar os outros, isso sim. Quer saber? Não, não vale a pena fazer nada com ele não, deixa que o destino cobra. Vamos. Tá demitido, rapaz, rua. Pô mano, eu tô sem dinheiro pra pagar essa dívida, eu tô só com esse carro. Se você quiser levar, pode levar. Pois é, cara, se a galera apoiar o nosso novo projeto vai dar certo e a gente vai bombar mais ainda. Vamos ver. Você? E aí cara, você tá lembrado de mim? Você veio aqui pra quê? Pra me humilhar? Você não tá vendo do jeito que eu já tô? Não, não. É que eu tava passando ali e vi você aqui e vim te perguntar se você queria uma ajuda. Eu não preciso da sua ajuda não. E pelo visto você não mudou nada, continua roubando ainda por aí. Não, não. Graças a Deus as coisas tão dando certo pra mim. Já você, tão dando errado pela sua falta de humildade. Você pelo menos já almoçou hoje? Não, eu não almocei não, garota. Se é isso que você queria saber. Ali na esquina tem uma padaria. Se você quiser, eu compro um anjo pra você. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca é tarde pra recomeçar. A vida não tá perdida. Acredite em você que você vai sair dessa. Tá bom? E aí gente, vocês acham que se eu acreditar em mim e ter fé em Deus, eu vou sair dessa situação? Deixe sua opinião aí nos comentários. E aí